Fala minha gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para poder fazer mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é Sou um influenciado? Jesus se misturava com as pessoas E para algumas dessas pessoas isso causava um certo desespero, uma agonia, uma coceira, um... Esse sentimento certamente estava dentro dos fariseus, doutores da lei e os caras tops daquela época Muitas dessas pessoas diziam que eram de Jesus, mas na verdade de Jesus não tinham nada Imagine a situação, Jesus entra na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos Qual é a reação das pessoas? O que? Jesus na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos? Gente, não é possível, ele já tem errado de endereço? Credo! Ah, depois dessa eu vou até embora Em outras situações também houveram reações assim Eca! Jesus tocou num leproso! Ai, Jesus! Que nojo! Nossa, ele está falando com a mulher samaritana! Uuuu! Credo, Jesus! Sabe o que eu acho mais lindo disso tudo? O amor que Jesus tinha pelas pessoas Agora chegamos no ponto chave da questão Jesus participava sim da vida das pessoas Mas ele as influenciava Não no contrário E como cristãos devemos fazer o mesmo Vós sois o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta-se não para lançá-lo fora E ser pisado pelos homens Ou seja, precisamos fazer a diferença Como cristão, você tem que influenciar Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta à roda dos escarnecedores Antes, o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita dia e noite Mas não adianta você ter uma lâmpada acesa No meio de várias lâmpadas acesas E também não adianta sermos diferentes só dentro da igreja Uma lâmpada só exerce a sua função na escuridão Muitos estão na escola, na faculdade, no trabalho, no rolê E pegam o seu título de cristão e colocam no bolso Tem muita gente que acha que ser diferente É você colocar uma roupa bonitinha Pegar a bíblia, colocar embaixo do braço E ir para a igreja Mas ser luz é fazer a diferença no meio das trevas Influencie muitas pessoas através da sua vida